O convite dele, queria que você comentasse a sua sua versatilidade. Na verdade foi uma surpresa grande, porque nós fazemos a mesma função nos reis de quadra, somos dois bloqueadores, jogamos na mesma posição. É o único atleta que praticamente eu ainda não tive a chance de jogar no rei da praia e fora também. Até por brincadeira a gente nunca jogou junto, então foi uma surpresa pra mim. Mas ao mesmo tempo foi muito bom poder estar jogando na final do rei da praia e estar ajudando o passeio a ser coroado mais uma vez. O Emmanuel falou que você também era a primeira opção dele e que o Alisson tirou essa chance de você e a gente estar na parceria aqui. Como é que você se sentiu tão disputado com você? É bom. Não, mas eu acredito que também pro Emmanuel ia ser, acho que nem foi vantagem, porque a gente jogou muitos anos juntos. A gente jogou ontem também, então o lance de entrosamento, isso faz uma diferença muito grande nessa competição. Ia ser mais uma surpresa pra mim, porque Emmanuel é um atleta que consegue se adaptar a qualquer parceiro que esteja com ele no momento. Ele joga nas duas posições e isso é uma facilidade boa, principalmente num jogo. E fora a experiência que ele fez, nos grandes finais, isso faz que um jogo como esse se torne ainda mais competente.